Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com a parte 2 do vídeo que eu tinha prometido pra vocês aí dos hackers E pra quem não viu o primeiro vídeo, acessem a descrição do vídeo ou procurem aí no canal gurizada Que tem a parte 1 de eu mostrando 2 noobs e agora nessa parte 2 terá mais 2 telas de mais 2 noobs aí Como vocês já estão vendo aí E gurizada como eu falei na parte 1 cara, eu precisava da ajuda de vocês gurizada Pra mandar mensagem pra esses caras e depois eu vou fazer um vídeo mostrando as mensagens amigáveis que vocês mandaram pra eles, beleza? Outra coisa que eu já queria falar né cara Bom gurizada, hoje é dia 26 aí, provavelmente vai estar saindo esse vídeo Sairá o anúncio do Black Ops 3 cara, da campanha do jogo provavelmente Acho que vai ser só da campanha hoje Multiplayer é mais, normalmente sai em agosto Hoje então dia 26 às 2 horas da tarde vai estar saindo a campanha E eu vou estar trazendo a cobertura cara E por que eu estou falando isso nesse vídeo aqui? Bom galera, eu espero de verdade que a Treyarch dê uma atenção maior né pro game né cara Porque é foda né cara Cara, seria tão simples véi Esse Sacker aí, pelo menos eu acho Que ele cada vez que o jogo atualiza Eles também tem que atualizar o hacker Então se ele soltasse a atualização no jogo Ele... o Sacker eles iam ser muito menos né cara E outra coisa também que no Playstation 3 né cara Tem mais saques Porque no Playstation 3 a entrada USB funciona pra softwares E no Xbox não Pelo menos se eu não me engano é isso cara Bom galera, vamos falar um pouquinho da gameplay Como vocês estão vendo aí a tela do cara Ele está jogando de LMG Ele está já em bot Só pra tu ver que é noob Se liga lá, na arma que o cara faz meu parceiro Cara Na moral véi Como eu falei no outro vídeo Não dá pra entender o que passa na cabeça desses caras aí É foda gurizada Olha só A partida em andamento E o cara lá ativando o hacker Ao invés de jogar gurizada Porra, eu queria agradecer também galera Que chegou aí a... Passou das mil visualizações Mais de 200 likes na parte 1 do hacker aí Muito obrigado E galera, eu conto com a presença de vocês Com o apoio de vocês Pra eu mandar mensagem pra esses caras Que no final desse vídeo aqui Eu vou estar deixando a PSN dos 4 Aqui na descrição Pra vocês mandar mensagem E como vocês podem me mandar mensagem Gurizada Através do Facebook Beleza gurizada Você tira a foto da sua mensagem Tira uma foto Mande lá no Facebook Que se tiver bastante pessoa Mandando uma mensagem Pros caras lá Eu vou fazer um vídeo Você vai aparecer aqui no meu canal Mandando a mensagem amigável Lá pros caras Beleza Lembrando que meu Facebook Meu Twitter Meu Skype O que mais? Minhas PSNs Vou ver O que mais? A minha Steam Pra quem joga no PC Cara E a hora que esse cara tá fazendo Ele pulou no mar E agora vai ficar bugando tudo aí Cara Não dá pra entender O que passa na cabeça Olha só Ele acabou de matar lá O cara vai voando Pra um lado e pro outro Caindo no mapa Esse cara aí Ele vai voltar Porque ele tá com Ele pode mexer no hacker Mas na tela Que vai aparecer daqui a pouco O cara também Vai pular na água E não vai conseguir voltar Porque ele tá sem hacker Um parceiro que Ativou pra ele ali E galera Como eu falei no outro vídeo Cara Esses caras estavam em par Então eram três caras Usando hackers E mais um que tava com eles Que não era Ele não tinha hacker Mas ele Tinha um cara Ativando o hacker Pra ele também Então bora lá Vou passar pra tela Desse cara Agora Agora Caralho Beleza Aguardem aí Eu vou passar pra tela Do segundo noob lá Se liguem cara O cara tá passando no mapa É foda Aguardem aí Bom gurizada Estamos aqui agora Na segunda tela Do cara Esse cara aí Até o momento Ele está sem hacker Ele ainda morre Ele não ativa Inbot Pra esse cara Mas ele tá tomando dano Olha lá Se liguem lá No cantinho esquerdo Apareceu uma letrinha verde Que o cara ativou o hacker Pra ele Agora ele já não morre mais Ele só não morre Mas ele tá sem Sem Inbot Ele tá tentando Dar uns kickscope Ruizão pra caralho O cara é Não velho Cara Eu me admiro Com tanta nobagem Desses caras Maluco Na moral Eu acho que até Esses caras Que tão usando o hacker Deve ter visto O meu primeiro vídeo Mostrando lá Porque Eles estavam Deu 5 deslikes Lá no vídeo E numa postagem No facebook Um cara marcou Uns parceiros lá Que eu não conheço Provavelmente É os caras Que tão hackeados E outra coisa E outra coisa galera Que eu já queria falar Eu queria mandar Um feliz aniversário Pro Bruno De canoa Se eu não me engano Ele é Ele pediu pra me mandar Pra ele aqui no skype O aniversário dele é amanhã Segunda-feira Ele pediu pra me mandar Um vídeo amanhã Mas eu vou acabar esquecendo Porque eu vou demorar Pra gravar Então já tô mandando agora Feliz aniversário Pra ti Bruno Tudo de bom E é nóis meu parceiro Ele pulou na água Agora ele vai ficar bugando Ele vai ficar voando Porque ele não vai conseguir sair Se liguem só Cara Que bizarro O cara foi pro céu Sabe o que que deu Ele vai caindo Olha só É muito bocó Puta que pariu Gurizada Mas era isso Então gurizada Espero que vocês Tenham gostado E se gostar Já sabe Deixe aquele like Favorito Para as notificações Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse vídeo aqui Lembrando galera Muito importante Mande a mensagem Pros cara Tire uma foto Da mensagem E me mande Lá no facebook Você pode mandar Do playstation 3 E quem tem playstation 4 Também consegue mandar Mensagem pra eles Beleza Então era isso Vou me despedindo por aqui E fiquem aí então Com a PSN Desses 4 Restos De aborto Como tá escrito no título Beleza gurizada Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tirei 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 Tirei